Durante a minha trajetória profissional, sempre tive uma tendência de buscar aprender vários conceitos da área por conta própria, para além da empresa onde estava. Tenho um perfil autodidata, então para mim isso era normal, afinal temos tanto conteúdo na internet, não é mesmo? Ao mesmo tempo, quando precisava de alguma ajuda técnica nos trabalhos da empresa, como algum projeto no AutoCAD, por exemplo, alguém com mais experiência na função vinha me orientar, mesmo que este também não soubesse a questão em si, nos juntávamos para resolver, chegando sempre a boas soluções para o projeto. Até aí tudo bem, isso é comum em empresas. Mas essa sensação aumentou para mim quando fui dar aula em escola, e principalmente com aulas particulares individuais, onde o aluno já chegava com uma demanda de projeto para fazer, e não apenas para aprender o programa de forma genérica. Desta forma, ao mostrar uma técnica de trabalho que eu havia aprendido em outro contexto, fazia com que se esclarecesse muita coisa para o aluno em seu projeto em questão, facilitando seu aprendizado. Isso aconteceu inúmeras vezes. Parece banal, mas é algo que às vezes não levamos em consideração. É o famoso 1 mais 1 igual a 3. Dois juntos criam melhor do que dois separados. Muitas vezes a solução está justamente na troca, onde dois se juntam e a solução justamente é a terceira parte, vindo da soma dos conhecimentos e experiências de cada um. Refletindo sobre isso recentemente, pude valorizar mais o trabalho dos terapeutas e psicólogos, por exemplo. Eles não podem resolver os meus problemas pessoais, mas só o fato de conversarmos sobre o problema, sobre vários pontos de vista, me fará chegar em melhores formas de tomada de decisão. Por isso que semanalmente tenho meu horário marcado com minha psicóloga. Foi pensando sobre isso também, que criei e melhorei o meu treinamento de AutoCAD 2D, pois não é apenas para dar mais conteúdo sobre AutoCAD, pois já temos bastante conteúdo no YouTube e em outras redes, mas a minha ideia sim foi proporcionar essa troca de conhecimentos. Às vezes uma simples dica ou uma técnica diferente da que você está habituado, já fará toda a diferença em seu trabalho. Te convido então a participar do nosso treinamento de AutoCAD 2D, que é bem prático e atualizado, com um valor bem acessível, pois quero ajudar muitos no aprendizado dessa ferramenta. Acesse agora mesmo a página do treinamento, clicando no link na descrição, confira todos os detalhes e venha participar desse treinamento. Clique no link e se inscreva. Sozinhos podemos ir rápido, mas em conjunto podemos ir mais longe. Acesse agora mesmo a página do treinamento de AutoCAD 2D, que é um 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 treinamento de Auto